Música 君が手にしたい輝く宝物 ほらそこに日のそばにきっとあるはず 探して探して見つけて見つめて さあ行こう ミステリアルハロベンチャー 青い空 白い雲 当たり前の景色が変わり始める 君に出会い 君と語り 君に触れて 揺れて揺れて 光の向こうへ 悩んだって始まんな 勇気を出して声出して 一歩前に踏み出して そう 信じる心が力になるの みんな手にしたい希望の宝物 ほらそこに日のそばにきっとあるはず 探して探して見つけて見つめて さあ行こう ミステリアルハロベンチャー カズワセネ なぎさうたげ 夕海の中 Não é tão difícil, mas não é tão difícil. A espécie de coragem, se tornei em um grande lugar. A espécie de coragem, se tornei em um grande lugar. Né? 変わらないよね? 泣いて! 行けマリニラ 髪の横で いつも笑っていたい 僕らの視線 想いを届け その景色が ノーファーが ずっとずっと続くように 願いを込めて それを歌うから また一緒に 行けマリニラ 髪の横で いつも笑っていたい アーレスの星空に 心を届け ああ 十九枚が広がる空 今日と同じように ああ 二人を整理 心を届け その景色が ノーファーが またずっと続くように 願いを込めて それを歌うから いる ファー 2 最高 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 ファー exclude っ Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então, o que você está indo para sempre? Eu vou viver com você! Você está indo para sempre! E aí Não é nada mais que eu não tenha mais. Se você não consegue. Você não consegue. Vão eu. Não consegue. Seja em um grande abraço. No tempo não consegue. Não consegue. Agora que você quer. Não consegue. Tchau, tchau. 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 Você é o Senhor do Senhor A tua voz Eu vou lutar Eu as o meu amor Você é o Senhor Que o Senhor Por isso que você é A tua voz Eu te dou Eu quero Que eu que estou. Saba-ki-ho. Si-da-ki-ho, amarelo no chão-há-nada. Seis-se, asimato, eis-se no corne-sumar-gu. Capito eima, a nada-há-nada. Vivo-há, Próximo dia na noite Da noite se derrubar. Muitas páginas ao arzado. Na noite, a jovem é oしょう. Resolva com o texto iniciou. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu quero ser uma espécieira que não me apoiá E eu me apoiá E você me apoiá Eu vou ser um coração Eu vou ser um coração Eu vou ser um coração Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.